Música Boa noite Nós vamos começar agora a nossa coletiva de imprensa Quero agradecer a presença da imprensa convidada E a presença da plateia Que vai poder acompanhar um pouquinho desse bate-papo Com a Ivete Quero convidar para abrir a coletiva Crédio Eduardo Macedo Diretor artístico do Pipoca E o Varesca Campos Gerente de produção Quanto tempo que eu não gajo vocês, hein? Maravilhoso Obrigado pela presença da imprensa Prazer ter vocês aqui mais uma vez A gente vai conversar um pouco Eu sei que é bom a gente poder falar sobre esse pipoca que a gente está fazendo Que é bem legal, né? Como é que você está se sentindo nessa situação? Nossa, muito animada Eu gosto de ir atrás dos bastidores Mas estou muito animada de fazer esse programa A gente está trazendo histórias muito bacanas Personagens incríveis que a gente foi aí buscar no Brasil todo Eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar E vai se divertir muito com o que a gente está produzindo aqui Obrigada por estarem conosco aqui Obrigada Esse é o programa do Pipoca 23 Completamente novo Com quadros novos Com coisas novas pra gente brincar A gente trouxe um reality Que é uma disputa entre casais Que disputam e apostam em dinheiro A gente conta a história A gente conta a vida deles Eles cantam muito bem E tem aposta em dinheiro Porque a gente está vindo alimentar no meio da temporada Está vendo quem será que vai ganhar a primeira rodada dessa temporada Tem muita música A gente tem externas Muito bacanas Vamos ter entrevista da Ivete Entrevistando grandes nomes do país A gente vai poder ajudar pessoas A fazer os seus sonhos acontecerem Através da nossa fala da madrinha Então o Pipoca está muito diferente É um Pipoca completamente novo Tem uma coisa Uma coisa importante Que isso não mudou Que é o principal Com vocês Ivete Sangalo Olha ela Ele é o vinho da Pipoca Obrigada Boa noite Olha de volta Olha o drama Adoro o drama E aí, gostaram? Boa noite, amores Bem-vindos Fiquei feliz que vocês puderam conferir assim Na presença Um pouco dessa energia Já de cara Eu sinto Um conforto emocional E a minha habilidade de comunicação Ela só existe Porque eu tenho esse calor Então isso já é um A plateia já é um grande aliado Desse processo todo Que tem sido o Pipoca Um processo de alegria De amadurecimento De criatividade E de respeito A minha figura Assim Como comunicadora Que é uma coisa Importante Se falar Cresmo Ele me deixa muito confortável E Não sou confortável Nessa coisa De me deixar ele vir Porque isso já está implícito Na nossa relação Mas me deixar confortável Comigo mesma Dentro da proposição do programa Então ele vem comigo A gente está caminhando junto Isso é massa Eu digo ele todos os dias Ele traz Às vezes Ele é psicológico Ele traz uma palavra Uma frase Que transforma Um comportamento Uma lida com aquela visão Mas tem sido muito prazeroso Para mim Gosto demais de fazer isso Como vocês perceberam É onde eu me divido Porque eu não sei fazer nada triste Eu só sei fazer coisas Na felicidade E essa é uma grande experiência Para eu viver isso Aqui com vocês Você está se divertindo? Tem se divertido? Eu tenho até medo O pessoal está estranho Porque eu só me divirto Assim A palavra cansaço Dentro do meu vocabulário Ela quase não aparece Aliás Eu não me lembro De ter falado assim Muitas vezes Estou exausta Coisa parecida Porque eu sempre estou rodeada Das oportunidades Que contemplam A minha felicidade E o pipoca é isso A gente entra aqui A gente vai Inclusive eu tenho que ser Completamente monitorada Do tempo Porque se deixar A gente fica aqui Nesse reggae gostoso O programa está me deixando Muito à vontade Porque se parece muito comigo As coisas propostas São muito Da minha onda É um reflexo Completo assim Da minha personalidade E das possibilidades Um ano que eu completo 30 anos de carreira Tenho contato com o FAN A reformulação do cenário Que me coloque Contato com eles São a maior fonte De energia Do meu trabalho Da minha criatividade E as emoções Que eu sou submetida Aqui Algumas emoções O programa naturalmente Ele ganha vida Ele tem a vida própria Ele vai A gente vai sentir Todo A gente grava E cada dia É diferente Embora estejamos falando De quadros Experiências Mas A gente está Sendo Submetido A sensações Diversas E todas Muito maravilhosas Tem pergunta Tem pergunta Bota uma música A gente faz assim Pipoca do amor A gente faz a plateia Toda vez que eu vou Parar pra plateia A gente sugera assim Tipo assim agora Será que algum jornalista Quer fazer uma pergunta Música Pra jornalistas Que quer fazer pergunta Vamos lá Vamos começar Pela Oveste Do Estado De Minas Oi Vete Oi Mamão É o Vécio Jornal Estado De Minas Belo Horizonte Entre tantos Offs Gravações de off E aplausos Eu fiz uma conta Rápida aqui E deu pra Mais ou menos Eu tenho 26 anos Que te acompanho Né Nessa É lançamento De discos DVDs Gravações Sempre no gargarejo Dos shows Que sempre me trazem As melhores emoções E eu queria saber E é muito bom Estar aqui nesse momento É uma alegria Pra mim E eu queria saber Estar aqui nesse momento Que acredito Que seja tão importante Pra vocês Num ano de comemoração Então eu queria Que você me dissesse O que representa O pipoca Pra você Nesse ano Nesse ano de comemorações E para os fãs Também se ele foi um programa Que é feito para os fãs E quero saber também Em relação A primeira temporada O que que você aprendeu Com a primeira temporada De prós e contras Obrigado Obrigada pela sua presença Você de fato Aprendiu Em muitos momentos Importantes Se não todos E eu tenho certeza Que a gente tem memórias Maravilhosas Na nossa construíza E é exatamente isso Eu acho que o programa Que o pipoca hoje Contempla esse rádio Cheio da minha Alça dos Piscos É um programa que vai Nesse viés Da minha comunicação direta Dani esteve aqui hoje Ela falou Em vez Parece que você É amigo e parente De cada brasileiro Mas é como eu me sinto E como as pessoas Me fazem sentir Porque é uma relação Muito direta Muito honesta Sem Sem Poder E o programa Ele estabelece isso Uma ligação Que já existe Só que a gente conseguiu Contemplar Numa ideia de programa Que entra na sala Das pessoas aos unidos Contemplando A minha grande força Que é essa relação Né? Assim Se eu for olhar Portanto desde pequena Eu sempre cantei Se eu for muito comunicativa Minha família também É recheada De pessoas comunicativas Mas Uma coisa Que me Me trouxe até aqui Foi exatamente A minha relação De conversação Dessas emoções Com as pessoas Então eu tenho Trinta anos de carreira E isso aqui É um deságuo De todas essas emoções Então toda vez Que eu estou Inserida Dentro do programa Nas proposições Do programa Eu me sinto Completamente confortável Porque em cada cantinho É entrar numa neurose De que isso vai ser A gente tem que Não A gente vai viver A emoção Para que as pessoas Entendam isso E vivam conosco E quem vive Viver conosco É esse barato Vivendo conosco É esse barato Que a gente tem Você falou Você falou Da primeira temporada O que eu aprendi Eu vejo A gente só aprende O tempo todo Não tem um momento Que a gente não aprenda Todo dia Eu aprendo alguma coisa Muitas vezes Você aprende Na oportunidade Da tranquilidade O conforto Das pessoas Estarem junto com você Nessa proposição E muitas vezes A gente aprende na dor Todo aprendizado Ele é maravilhoso Ainda que seja na dor E na falta de compreensão Do que aquilo está acontecendo Não foi O que aconteceu Com o primeiro pipoca O aprendizado Com o pipoca foi Como é Que vai ser O meu programa Eu vou entender Isso E a gente vai entender Juntos E foi tão importante Existir o primeiro programa Para que a gente Pudesse ter esse E aquela contemplação A gente fala muito Da palavra gratidão Gratidão Mas É quando a gente vê Tudo que nos trouxe Até aqui Não é a gente achar Que acertou esse Porque esse veio Consagrado para si Não É uma construção A partir das coisas Que aconteceram Então Por isso que o primeiro programa Foi muito importante Continua sendo para nós todos Porque isso não é uma construção Da grande ideia Não É um passo a passo Do sentimento Do aprendizado Então Eu não vou colocar você O que aprendi Os prós e contra Porque eu não enxergo Dessa forma Eu acho que até Onde a gente Supostamente Pensa que erra É onde a gente está Sempre Porque a gente Entendeu que ali Não é lugar E a gente busca Estar no lugar certo Então Eu acho que o primeiro programa Foi fundamental E tem sido Fundamental Na construção Dessa Apresentadora Comunicadora Que eu adoro Obrigada Te vejo dia 6 de setembro Te vejo dia 6 de setembro 17 Não 6 em Belo Horizonte Ah Dia 6 em Belo Horizonte Eu tive um convite É uma ameaça Olá Eu sou Luciana Portada de Blitz Tudo bem Estava pensando Que a gente Que entrevista artista Assim há muito tempo Geralmente A maioria De eles Se diz muito críticos Em relação A carreira E tudo que a gente Estou muito bem Estudidas E você imagina Com o tamanho Que é a sua carreira Que você também seja A primeira pergunta É a seguinte Você é uma pessoa Muito crítica Em relação ao seu trabalho Se cobra muito E se sim Eu queria também Amendar um pouquinho A pergunta do nosso amigo Alguma coisa Você mudou muito Você achou Que deveria fazer Diferente Na segunda temporada Olha Obrigada Eu não sou uma pessoa Exigente Comigo Acho Muito cruel Porque tem coisa Que não tem jeito A dar E você Pede muito tempo Tentando Digerir aquilo E perde energia Muito grande Isso é uma coisa Que eu fui aprendendo Com mãe Pai Amigos E vida Mas eu sou uma pessoa Que eu acredito Que aquilo foi realizado Eu não fico mastigando Hoje Amanhã já Já fiz Hoje Me diverti Porque vai quebrar Vamos ver O que vai lá amanhã Isso não é um sentimento De ansiedade Mas sim E esse sabor De viver Essa Essa estagnação Na crítica Na autocrítica Faz com que você Se destrua Você não construa nada Então eu prefiro Alguém aponte A gente vai fazer assim Acho legal E quando isso se concretiza Você fala Pô, ainda bem Que alguém me falou Ainda bem Que eu não fiz Daquele jeito Porque eu aprendi A fazer desse Não sou No meu trabalho Na música Hoje eu estou Inserida aqui Nessa comunicação De TV Que eu adoro Mas o meu trabalho Na minha música Tudo na minha vida Na minha expectativa Como mulher Sobre essas cobranças Todas Que tem em torno De uma olha É a mãe A cantora Isso aqui Não Não Vamos com calma Que eu sou maravilhosa Demais Para ficar Me estressando Mas isso não tem Nada a ver Com uma soberba Não é uma coisa Eu sou amara Não Quando eu me deparo Com uma coisa Que está ali Me enterrando Que sou eu Com eu mesma Aí eu Comigo mesma E eu falo Peraí Peraí Isso está Me destruindo E a artista É vaidosa Não quer ser destruída Então eu já vou Na ver Com minha jeita Já vou Resolvendo Minha escolha Obrigada Ivete Caroline Borges TV Press Oi Boa noite Eu sou a Carol Da TV Press O programa Vem todo reformulado Em questão de quadros Da primeira Para segunda temporada E a minha pergunta É qual Quadro você está mais Gostando de fazer Qual você aposta mais Acha que o público Vai comprar mais Qual é o seu xodó Assim do programa Veja bem Eu gosto Eu estou gostando De tudo que a gente Está vendo Porque é tão É tão visceral Que a gente Está desenrolando Coisas Para cada Cada quadro Assim É tão gostoso Que a gente Fica achando Pô a gente gostou Disse Daqui a pouco Vem uma coisa nova E a gente se diverte Porque a gente Não está trabalhando Com estruturas A gente está trabalhando Com gente Ninguém guarda ninguém É igual a gente A gente tem a ponto de intercessão De sentimentos Sensações Que se parecem Mas a gente Não está trabalhando Com máquinas Então não é uma coisa estática Não é algo que você pode modular É algo que você tem que viver E eles sempre Esses momentos Vão ser sempre apresentados De formas diferentes Porque é com gente Que a gente está fazendo E nós também Eu sou uma pessoa Então eu estou submetida A todo mundo A essas nuances Do inesperado E é que fica tudo gostoso E até onde há Um pequeno desconforto É ali que a gente Dá a volta por cima E aprende A se divertir A se divertir Mas Esse formato Está muito A gente Muito A gente se encaixou Super Foi Tudo muito divertido Tudo muito Uma compreensão Dessas mil facetas Emocionais Que a gente A gente quer rir A gente quer se emocionar A gente quer ver O sonho de alguém realizado A gente quer ver Criatividade A gente quer ver Algo novo A gente quer ver Como é que Ivete Vai fazer isso Como é que Ivete Vai fazer aquilo Como é que o público Vai sentir aquilo E não é nem sobre Comprar uma ideia É sobre ser a ideia Obrigada Ivete Créz e Val Vocês querem complementar Falando um pouquinho Dos quadros Vamos ver a pergunta Pessoal Então vamos lá Isabela Do Correio Brasiliense Oi Ivete Prazer Isabela do Correio Brasiliense Irmã te mandou um beijo Inclusive Ah, eu senti falta Dei quando eu vi a lista As pessoas Cadê ela? Hoje só sou eu Desculpa Não, você é maravilhoso Você mande um beijo De volta pra ele Pode deixar Antes de fazer minha pergunta Eu só queria falar Que o comentário Da Dani Calabresa Que foi cirúrgico Que parece que você é Da família de todo brasileiro Porque eu não consigo Nem ficar nervosa De estar na frente Da Ivete Sangal Que eu fico Puxa Uma tia querida minha Um beijo pra ela Muito obrigada É assim que eu me sinto Enfim Parabéns por essa segunda temporada Pelo segundo ano consecutivo Você está ocupando Esse espaço de gigantes Que é o Domingo à Tarde Na televisão brasileira E eu queria saber Depois dessa primeira temporada Depois do Masked Singer E mais recentemente Depois do Criança Esperança Queria que você falasse um pouco Como que você avalia Mais objetivamente O seu crescimento Como apresentadora Menina Oi É porque eu gosto tanto De fazer Que eu não tenho Uma avaliação Assim mais Detalhada É bem verdade Que quando a gente Tem um mecanismo De televisão Que tem uma Desde o conhecimento De expressões E do maquinário mesmo E de saber Esse timing A gente A gente vai aprendendo É inevitável isso A gente vai aprendendo Vai se habituando Com determinados ritos Que são necessários E a gente vai impregnando ali Somando a esses ritos A nossa impressão Sobre aquilo E colocando a nossa A nossa personalidade E também A nossa contribuição Nesse novo rito Ninguém vai fazer um programa Coivete Sem vete Entende? Então assim Eu vou Eu estou ali Entregue Me divertindo Acho que são cenários Diferentes Não é uma Porque a gente está submetido A uma emoção Entendeu? Porque essa esperança Eu estava ali Vivendo aquele momento Aquela circunstância Aquela abordagem Aí você vai para o mestre E tem uma outra abordagem Então A gente Eu me sinto à vontade E vou me debruçando Nas oportunidades De sentir coisas diferentes E aprender Aprender o comigo Mas eu não sou uma pessoa Que tem uma análise Que essa pega Que me pega com as causas Não Porque eu não Eu sou uma pessoa analítica Eu vou falar uma coisa para você Pense em uma mulher inteligente Ai meu Deus É sério Então é um prazer Enorme poder Estar nessa trajetória Da Ivete junto com ela Que eu tenho a oportunidade De estar alguns anos De ver como ela aprende rápido Com o talento que ela tem E como a gente vem A cada dia aprendendo Mais e mais E mais A gente vai ter a sorte De entrar na casa dos brasileiros No domingo Nesse lugar quentinho Depois do almoço E a gente quer ficar relaxado Tranquilo Feliz Acolhido Sorridente Então a gente preparou o Pipoca Para esse lugar É um lugar onde a gente vai sentar Ver, ouvir E poder ouvir Ivete cantar E nesse ciclo inteiro Tem uma parte que ela domina Em 30 anos de carreira E tem o outro que ela já Começou tem um tempo Mas que a cada dia Que a gente trabalha Ela descobre uma coisa nova E eu agradeço demais a você Pela confiança que você tem No trabalho do nosso time Para que você possa Levar essa mensagem Para todo mundo Mas confiança é um negócio importante É importante Porque imagina Você confiar em alguém É uma tarefa É um Digamos assim É uma parte do jogo É uma fase Importantíssima Para que você vá Crescendo dentro do jogo Então A confiança é uma coisa maravilhosa Você confiar Tranquilamente É você se jogar Sabendo que tem um colchão Para segurar isso E a gente vem trabalhando juntos A gente vem trabalhando Há muito tempo Com essa Decupando Burilando ali Crescendo tem me acompanhado Me conhece muito Artisticamente Isso é um facilitador E ele também tem Esse talento de É engraçado Eu falei para ele Falar no meu Do lado do camarão Eu falo Ele chega aqui Ele entra Uma frase e sai Quando eu estou Aqui no momento Eu falo Aquela frase É isso E aí vem com uma luz E isso é confiança Gera carinho Gera Compartilhar Gera compromisso Gera parceria E é isso que nós temos aqui E você falou Que a gente vai entrar Num horário quentinho Eu achei sensacional Essa frase Num horário quentinho Porque aí a gente Valida exatamente O encontro da família Domingo depois do almoço Quem fica a gente Família E é como eu me sinto Com vocês Entendeu Então a gente Está tudo Está tudo organizado E energeticamente Para ser isso Um encontro da família Depois do almoço É o que vai acontecer Obrigada 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 Agora a Carla Para quem é respeitado Para quem sabe respeitar Isso é libertador Então se os meus filhos Com relação As minhas empreitadas Artísticas Eu deixo eles Muito à vontade Para que participem Como querem E para que não Participem também Porque Isso não é uma imposição Isso tem que ser divertido E com toda a responsabilidade Que me cabe como mãe Porque eu sou uma pessoa Muito famosa Eu sou uma pessoa Estou sempre À frente Do câmara A gente é muito conhecido E eu preciso salvaguardar O direito deles De decidirem isso Ainda que crianças Com a vontade Uma interpretação minha Do pai Sobre aquele Aquele momento deles E uma interpretação Sobre o quanto isso pode Influenciar a vida deles Positivamente Ou negativamente Então a mãe É muito famosa Óbvio que a mãe Vai estar em ambiente Dessa grandeza De público e tal Mas eu preciso Ter um olhar Muito criterioso Quanto as escolhas Que não podem ser feitas já Porque eles são muito pequenos Mas que futuramente Nós vamos sentar Na mesa E conversar sobre isso Então eu prefiro conversar Com respeito E nessa liberdade Que eu deixo impregnada Nas escolhas deles Ainda que sejam muito pequenos Mas é um entanto Mas olha Só tem 13 anos Embora pareça Galalazão Assim pra cada dia Um homem delicado Meu Deus Um homem delicado Mas eu deixo A vontade dele Porque eu não posso Privalos também De viver essas sensações Com a mãe Com a mãe cantora Mãe eles vivem comigo Mas tudo Tem muito Tranquilo Obrigada Irene Machado Opa Hoje é te ver Linda Tudo bem Minha querida Você é maravilhosa Você me fechou Não Não se fechou Trata comigo Depois é você Tudo que a gente faz Tudo que eu faço Ela tá comigo É verdade É um prazer Eu gosto muito de você Meu presente de aniversário Eu tô aqui com você Você até hoje? Não Mas vai ser sexta-feira Graças a Deus Isso é como é Começou a farra hoje Isso É como é Estar tomando um negócio Hoje Só acaba domingo Só domingo Isso aí Então Boivete Pipoca da Ivete Vai ter um reality Agora Sim Eu quero saber Se essa ideia Partiu de você também E eu gostaria Que você pudesse Falar um pouquinho Como é que vai ser Esse reality Conta um pouquinho Pra nós Bem Olha Olha Um reality É sensacional Na verdade Um reality Foi uma coisa Que os ministros Trouxeram pra mim Incrível A gente conversando E a equipe toda A gente tem um negócio aqui Sensacional Porque era algo Que se conectava comigo Que é um reality De música De amor De relacionamento Porque eu adoro Essas coisas E de aposta É um reality De inteligência Emocional É de você Saber equilibrar Os pratos De amar De saber jogar Em benefício Da vitória Desse casal E tudo O que acontece Nesse processo É muito divertido É muito emocionante É muito criativo E tem A cereja do bolo Que são as pessoas Cantando É música Música na V O problema É um problema É um problema Que tem uma cantora Ali Ávida por viver isso Então É a realização De sonhos De muitos artistas A gente que pisa nesse palco Que vê aqui Uma oportunidade De mostrar o seu canto Ainda que não sejam profissionais Quer dizer Mais passam Acreditar nesse sonho Então Tem a participação Desses casais Tem uma proposição De prêmio Que eu acho sensacional Que foi uma coisa Que eu vivia Dizendo a Cresce Cresce Deu só É chegar no programa E dar um dinheiro Não é bom Ganhar dinheiro no programa Você já ganhou? Mas eu já ganhei boneca E já ganhei também Uma semana De picolé grátis Juro a vocês Eu participei De um programa Que eu dublei Mica Costa O prêmio era Um boneco Que eu chamava Guigui Ela falou Guigui Semana Primeira semana eu amei Na segunda eu queria acabar Com a prometa A prometa amei Eu só falava Guigui Pô, nossa menina Não consegue nem saber o nome Só chama Guigui E uma semana De picolé de tu Que era um picolé deste tamanho De dois sabores Que eu juro a vocês Passei uma semana Obrigatoriamente Nessa sorveteria Em tempo de pegar Um adenose Um negócio assim Chupei todo o picolé Que eu podia Febre Larigite Tudo que eu pude Eu tive Mas eu não larguei Meu prêmio Então a gente Que é uma coisa Do prêmio Que é deliciosa E que também Faz parte dos sonhos De construir coisas E as histórias São sensacionais Então Juntou A fuma com a vontade de comer É aquela coisa Eu não sabia Que eu queria Mas eu queria Que é o reality A gente pergunta assim O que é mais importante O amor de erro Essa que é a conversa Desse viagem E a plateia Que escolhe Quem for o melhor Quem vai levar Mais prêmio Dessa situação É o povo Que acompanha Aqui a gente E a plateia Fica Bosta tudo Hora de votar Tiro o cabra Fica ligado na plateia Mas a plateia É a plateia Dois filhos Não é criança Eles tem uma maquininha E volta em tempo real É massa Eles Eles fazem Você contempla tudo Obrigada Agora Yasmin Feliz aniversário Para você Salve Oi Boa tarde Olha Yasmin Isso Tá mexendo Isso é minha fã Minha amada Agora Depois é que tem 5 anos Tá me entrevistando É brincadeira Portal Music BR De Salvador Você trouxe vários convidados especiais Aqui para o estúdio E vai ter alguma externa Você vai fazer alguma gravação externa Foi Inclusive você que vem lá de Salvador A gente tem A gente faz algumas externas Tem vários quadros Então me chama que eu vou Que a gente propõe Realizar encontros Com esses fãs de 30 anos Que estão comigo Pessoas que queriam me encontrar Que eu tenho uma foto Que tem uma história Porque tem um ponto De ao meu respeito Uma música Que fez parte da vida E a gente vai No tempo dessas histórias E tem sido Uma delícia Porque Eu sou conversadeiro O povo é conversador A gente fala Aquele reme-reme É uma delícia Tem muita emoção Tem memória afetiva Tem essa história Para contar Eu acho que a gente Contar sobre o amor Em tempos de hoje É muito importante A gente falar sobre o amor Impregnado mesmo Nesse depois do almoço De fazer a digestão O amor A substância Será sempre o amor Para a gente poder Conseguir respirar A gente está meio que O tempo inteiro Prendendo a respiração E esse vai ser o momento Que a gente vai Respirar e se divertir Então Tem essa minha relação Com os fãs Tem o Sobe no Trio Que é uma proposição De ter um Trio Alérico Passeando em Cidade do Brasil A gente vai a Salvador Essa semana Vai a Belo Horizonte Vamos E no Trio Eu recebo convidados Da música Eu terei a minha banda E a gente vai passeando Pela cidade Naquele que é um dos palcos Mais emblemáticos Da minha carreira Onde eu aprendi E vivi Muitas emoções E vou me ver Muitas ainda E essa inclusive É uma delas Então a gente faz externo E a última que eu vou Outro Sobe no Trio Aquela força Que a gente realiza Sonhos De pessoas É o que mais nós temos O povo brasileiro É um povo que sonha Em realizar Então eu acho que isso É maravilhoso A gente vai E compartilha Desses sonhos E se a gente pode A gente pode Fazer isso A gente pode levar isso E nessa coisa Na família A gente quando tem Um projeto Tem sempre um tio Que ajuda Uma mãe Que segura uma onda Uma madrinha Um vizinho Sabe? Então já que a gente É da família Vamos fazer As ondas da casa E vamos Dar uma força Vai ser legal Obrigada Jad Obrigada Boa noite Jad Então São 30 anos De carreira Sempre surpreendendo O público Dois programas Agora na Grátia Globo Primeira temporada Que foca Um sucesso Agora bem diferente Existe alguma coisa Que acontece Nessa temporada Que o público de casa Vai ficar de boca aberta Sem acreditar Que ele está fazendo isso Ainda dá pra surpreender Mais ou menos Olha A gente está aqui Se controlando Sabe? Porque a gente está Tão à vontade Tão à vontade Que Vai ter É Sabe a conversa No pé do ouvido Conversa ali Tete a tete A gente está Batendo essa bola Com o público Então Não é o que as pessoas Vão ver Ah, a gente nunca Viu o Ivete Fazendo isso Mas é sobre as experiências Eu nunca tinha feito Pipoca Fazendo o que a gente Está fazendo Nada é igual Nada é parecido Então eu vou ver Coisas aqui Que naturalmente As pessoas vão dizer Poxa Nunca tinha visto É Ivete Dessa maneira Ainda que eu tenha Feito aquela música Com aquele artista Daquela maneira Tem Muitas Variáveis E são todas No viés da emoção Então Eu acho que vocês Vão detectar Algumas Ivetes Não vistas Algumas Ivetes Que o povo já conhece Que gosta de ver Enfim O programa É uma surpresa Uma delícia Então eu acho que A gente vai poder Entender aí Esse gráfico De Ivete Poliniana Com várias Obrigada Ana Oi Ivete Sou eu Ana Cora Da Folha de São Paulo Queria saber Segunda temporada Você se sente Mais à vontade E até que ponto Você É intuitiva Você segue O que você Acha que deve ser E até que Enquanto você Escuta o Cres Por exemplo Não fala no teu ouvido Até que ponto Você segue isso Deixa eu falar Eu não falo com ela Ela está no comando Do programa É o programa da Ivete Ela vem e tudo Nessa temporada É uma área surpreendente E eu estou aqui Mais assistindo Me divertindo E cantando com ela O povo vai ver Quanto que eu danço Na suíte Como gravo Ela está absolutamente No comando Faz as coisas dela Do jeito que ela gosta E do jeito que a gente Gosta de ver Eu sempre ouvi muito Fazer assim Eu quero ver amanhã Como ela é Eu falei Eu também Então já respondi Na frente dela Só para te dar O meu testemunho De trazer essa equipe Essa organização Criar um terreno fértil Para que essa Belezura Aconteça Daquele jeito Que a gente gosta De ver ela acontecer É assim Carinhosíssimo Cresso Mas ele tem uma coisa Que foi a única Que foi a coisa Que Cresso É o que Cresso Me fala É sobre ser meu Não é meu Não é meu É ser Tome conta disso Tome pedido Pede para você Eu não vou lhe falar nada Eu estou aqui Assistindo você Então Isso é maravilhoso Você fez uma pergunta Sobre a primeira temporada É se você se sente Mais à vontade Mais à vontade Olha eu me sinto à vontade Na minha vida Eu me sinto à vontade Eu sou uma pessoa De poucos ritos Eu sou uma pessoa Que eu não tenho Um script Porque isso Congela Isso ingesta a gente Então eu sou uma pessoa Que para eu ficar bem Eu tento me sentir à vontade Então já está determinado isso Mas a grande Grande barato Na direção de Cresso E óbvio que ele está cuidando Muitas clientes Para que eu Me sinta à vontade Me espumando É essa proposição Engraçada Você fez uma pergunta Muito Eu falo Cresso Vai dizer Você Você que vai descobrir Você que vai fazer Você que vai fazer Você quer fazer o que agora Ele está na vitória Tá fazendo bem Mas com a azar De adeus Não é que a pessoa Não se joga Se espalhando Eu estou espalhando Mas está muito divertido Mas essa liberdade É Agora eu busco ele sempre Até para a gente Compartilhar Ideias Sensações Eu falo com ele Ele me deixa Sendo muito à vontade Ele é muito Cirúrico Pouco em pouco Que é muito Entendeu Pouco que é muito Eu sempre falo Obrigada Ivete Obrigada Encerramos com as perguntas Vocês gostariam De complementar Com mais alguma Interessão Vamos dar alguma coisa Vamos dar sequência Fazendo umas fotos Umas fotos Com cada convidado Depois a gente tem Entrevista Com as duas afiliadas Perfeito Só dar uma palavrinha Como produtora do programa E dar um testemunho Em nome de toda a equipe Que fez o pipoca no passado Que está fazendo o seu ano Enquanto a gente fica feliz De trabalhar Não só com a Ivete Que é maravilhosa E com o Creso É uma dupla maravilhosa A equipe Está todo mundo muito feliz Quando a gente fala do pipoca Todo mundo Eu quero fazer pipoca Eu quero fazer pipoca Então a gente trabalha muito Para fazer esse programa Mas a gente está muito feliz A gente dança nos bastidores A gente discute pauta A gente vai atrás de personagens Então assim É um prazer enorme Trabalhar Principalmente com a Ivete Então em nome da equipe Eu quero agradecer a ela Aqui na frente de vocês todos E que todos nós estamos muito felizes Espero que vocês em casa E o público todo Vejam o programa maravilhoso Que a gente está fazendo Com muito Mas muito carinho Com muito amor Obrigada Que legal você Fique maratona É completamente assim Que a gente chega aqui Aqui é tudo O mesmo trabalho Gente É um lugar Que a gente não trabalha aqui A gente se joga A gente se diverte E é isso É fazer o convite a vocês Experimentarem o sabor Dessa pipoca Que está em vários Tem pipoca para todo mundo Vários gostos E temperos Vai ser muito divertido Isso é Eu garanto Eu garanto Muito obrigado Por ter esse espaço Obrigada E a Patel Obrigada